Diz pra ela que o amor tá machucando Diz pra ela ter piedade, não fazer isso mais não Diz pra ela que a saudade veio morar com a solidão Diz pra ela que você é meu amigo Já faz tempo que não vê ninguém comigo Diz pra ela que o meu mundo parece que vai desabar Vai correndo, diz pra ela, pede a ela pra voltar Vai, fala pra ela que a saudade dela chegou pra machucar o coração Vai e diz que é um sufoco Tô ficando louco Fala pra ela Música Diz pra ela que você é meu amigo Já faz tempo que não vê ninguém comigo Diz pra ela que o meu mundo parece que vai desabar Vai correndo, diz pra ela, pede a ela pra voltar Vai, fala pra ela Vai, fala pra ela que a saudade dela chegou pra machucar o coração Vai, diz que é um sufoco Tô ficando louco Tô ficando louco Tô ficando louco Tô ficando louco Fala pra ela Vai, fala pra ela Vai, vai falar pra ela Que a saudade dela chegou pra machucar o coração Vai, vai falar pra ela que a saudade dela chegou pra machucar o coração Fala pra ela 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 Fala pra ela